Vai, pode pegar, vai, vai. Vai, anda, não. É, tá curtindo, mestre? Agora que é pegar na mão, né? Vai, chega aos poucos aqui, vê ele fazendo e dá uma olhada aqui. Vem dele, vem. Ó, agora ele não tá muito trimadinho. Deixa eu tentar trimar ele. Certo. Estou louco. Ele não tem mais, não tem mais comando pra fazer o aprofundor. Entendi. Então por isso que ele tá picando, ó. Ele tá subindo muito, ó. É, ele sobe demais. Dá trabalho. Eu vou descer ele pra ver se a gente melhora o comando dele um pouquinho. Caramba, ele plana muito. É, isso aí. Ele tá na barcelaria. Olha, passou um rasante poderoso. Vou ver se eu tenho bateria. Vou ver se você passar de novo. Olha aí, eu vou me acompanhar aqui. Isso aí, eu vou me bagar.